Descobri um super bazar de modinha a partir de R$ 14,99 no Brás. Pessoal, estou aqui no Shopping Camindé, na Amy Brito Confecções, segundo piso. E já posso garantir que vale super a pena. São peças de primeira qualidade. Tudo direto da fábrica, com o melhor preço da região, pra você aproveitar, economizar e levar bastante peça de várias coleções. Olha só que lindo esse sortimento de saia cetinada R$ 19,99. Pra quem ama modinha, achou a fonte. E por lá eu vi vários estilos. Vestidos de festa no Paetê, conjuntinho, cropped, calça e muita variedade. Dá só uma olhadinha nesse lindo top por R$ 14,99. Tem conjunto no tweed R$ 39,99. E esse lindo conjunto no corinho pelo mesmo valor. Então já aproveita pra marcar as amigas aí nos comentários, porque eles estão funcionando até o dia 9, das 7 da manhã até as 14. Lembrando que o feriado não abre, mas vale super a pena você chegar cedo pra garimpar as melhores peças. Então já aproveita pra comentar que eu quero e não ficar de fora desse bazar. Afinal, foram selecionadas mais de 10 mil peças pra esse evento. E eu tenho certeza que você vai amar conhecer. É só curtir esse vídeo e nos seguir pra mais dicas. Gostaram? Vem! Tchau! Tchau!